Música Autoridades do governo estadual, municipal e também representantes da FURB se reuniram hoje no Campus 2 para discutir os próximos passos para a implantação do Distrito da Inovação de Blumenau. A previsão é que o prédio-sede seja construído dentro do Campus 2 na FURB. O Distrito da Inovação de Blumenau é um projeto da Secretaria de Desenvolvimento que pretende transformar Santa Catarina no Estado Máximo da Inovação. Música